Ok, dando sequência aqui, um outro acorde maravilhoso, né? É aquele maior que a gente insere uma sexta nele, né? Por exemplo, Dó, Mi, Sol, Lá, Dó, Lá, Sol, Mi, Dó. Mas tem um jeito da gente inverter, que fica muito legal. Você pega o Lá, que era a sexta, põe aqui no baixo, ó. Opa! Agora vai partir já da dissonância. Então, ó. E monta. Tudo na mesma casa. Meio tom acima. Meio tom acima. Meio tom acima. Meio tom acima. E assim, através de todo o braço. Tudo que estudar, estuda cromático. Para não ser viciado numa só tonalidade. Música Música Música